Seguimos por aqui agora também, se juntam a nós os nossos analistas Thaís Arbex lá em Brasília, Caio Junqueira aqui em São Paulo. Boa noite, Thaís. Olá, Cine, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da CNN. Obrigado, é vocês que falam bem-vindo para mim. Boa noite, Caio. Boa noite, Cine. Nakagawa, queria falar com você primeiro, já que você participou dessa entrevista. A gente falou muito em sacrifício ali, questionamos a professora mais de uma vez exatamente por isso, né? Porque neste caso, os brasileiros têm se sentido sacrificados ao abastecer os seus veículos e não encontrar nenhuma forma ou nenhuma saída. Vemos uma mudança, agora é difícil por meio dessa mudança a gente enxergar algo que não signifique uma interferência muito grave na Petrobras, que leva a esses caixas que hoje estão saudáveis, mas deixando, no caso, o orçamento da população bem doente. O que Adriano Pires defende, Cine, é a manutenção da política de preços da Petrobras. Ele já deixou isso muito claro em entrevistas, em artigos publicados recentemente. Mas ele, ao mesmo tempo, está incomodado com a política de preços, os preços praticados na ponta ao consumidor. E ele sugere algumas medidas. Por exemplo, aquele fundo de estabilização que foi aprovado no Congresso, a utilização da CID, que é um tributo pago no litro. Só que o problema é que atualmente já está zerado, no caso do diesel, e são apenas 10 centavos na gasolina. E mesmo a volta da conta petróleo, era um mecanismo de equalização de preços lá da década de 70. Funciona? Funciona, mas tem um problema. De onde você vai tirar o dinheiro? Porque alguns países tentaram implementar, por exemplo, fundos e não funcionaram. É, porque você precisa de muito dinheiro para isso e dinheiro público. Então você teria de tirar dinheiro do orçamento, que já está em frangalhos, para subsidiar, por exemplo, o abastecer de um carro de luxo. Então esse tipo de dualidade, de escolha, vai ter de ser feita pelo governo. Agora é interessante porque são medidas todas do Executivo e não dizem respeito à Petrobras. Thaís Arbex, a gente viu aí na semana passada, a Ana Cagal até comentou isso hoje, que os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque e também Paulo Guedes, disseram, olha, mexer em preço da Petrobras não é problema do governo. Mas ao que tudo indica, por meio das pressões que vêm também ao longo das últimas semanas em cima do nome de Joaquim Silva e Luna, não é isso que se mostrou hoje, principalmente com a demissão dele, né? É isso, Cine. Boa noite de novo. O que a gente vê? A gente vê uma crescente pressão desde o início de março, mais precisamente a partir do dia 10, quando a Petrobras faz o anúncio do reajuste. Naquele dia, não só o governo federal, mas o Legislativo também fez duras críticas ao general. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o aumento, chegou a dizer que o aumento era um tapa na cara dos brasileiros. Então, essa pressão, ela não é de hoje. No ano passado, a gente também lembra que o próprio Arthur Lira fez movimentos para levar o presidente da Petrobras ao plenário da Câmara, também para debater a questão dos preços. Havia uma expectativa dentro do governo e com o aval da equipe econômica de que o general viesse a pedir demissão para evitar esse contexto, o que não aconteceu. Ele fez questão de vir a público dizer que não abandonaria o barco, mas a pressão não diminuiu. E o ponto para isso tudo é, claro, a eleição. A gente vê nas pesquisas, cada vez mais latente, que a questão da economia é uma questão determinante, pelo menos na fotografia de hoje. Ela está comandando o debate político e, muito provavelmente, é a preocupação do eleitor. E, por isso, o presidente Jair Bolsonaro tem feito esse movimento para tentar se desvincular, para tentar jogar esse problema em outro colo, que não o dele, Sine. Pois é, tem até uma pesquisa do Instituto Datafolha que mostra que 75% dos brasileiros consideram que o grande responsável pela alta nos preços é o presidente Jair Bolsonaro e o combustível acumula uma alta de mais de 10% nos últimos 12 meses. Caio Junqueira, a gente vai falar ainda também de Milton Ribeiro. Mas eu falei no início da edição que gastamos boa parte das nossas vinhetas de break news hoje em pouco tempo. Porque duas demissões ao mesmo tempo, logo depois de Milton Ribeiro sendo exonerado, vem aí Joaquim Silva e Luna, cortado da Petrobras. Boa noite. Boa noite, Sine. Sine, o presidente Jair Bolsonaro repete uma fórmula que ele utilizou na semana passada de demissões em bloco, de forma a tentar, pelo menos, reduzir o prejuízo político quando essas demissões acontecem. No ano passado, ele demitiu, em uma só leva, o Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores, Joaquim Levi, da Advocacia Geral da União, e teve uma terceira demissão, o Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa. Tudo isso ali no mesmo dia, no começo de uma semana, era uma segunda-feira, eu lembro que eu estava, inclusive, em Brasília. Às segundas. É, era uma segunda-feira, era uma segunda-feira também, assim como hoje. E hoje o que ele faz? A gente vai falar do Milton Ribeiro daqui a pouco, mas ele também pega, já que já tinha a decisão de demitir, vamos fazer as duas demissões, daí o risco político, o dano político na cabeça do presidente Jair Bolsonaro é menor. É a mesma fórmula que ele usou no ano passado. Como o Thaís disse, são demissões muito mais eleitorais do que pragmáticas. Elas tendem, são pragmáticas, claro, no sentido eleitoral, mas as duas têm conotação eleitoral. Muito provavelmente, se não fosse um ano eleitoral, acredito que talvez o Milton Ribeiro conseguisse se segurar no cargo por mais um tempo. O caso do general, acho que na cabeça ali do presidente e dentro do Palácio do Planalto, foi mais um caso de quebra de confiança por ele ter anunciado um reajuste quando o universo político, principalmente se entrou em Palácio do Planalto, esperavam pelo menos um dia a mais. Não foi um pedido formal, foi um pedido informal, porque senão realmente significaria uma intervenção. Mas a do Milton é claramente uma decisão eleitoral, é uma demissão eleitoral. Se não tivesse eleição, muito provavelmente o Milton ficaria mais algum tempo. Pessoal, muito obrigado por enquanto.